Jornal Jangadeiro apresenta Retrospectiva 2023 Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro Água Mineral Serra Grande Saúde que jorra da pedra Olá 2023 está chegando ao fim Um ano de efervescência De casos e fatos Que marcaram e impactaram O nosso dia a dia Nas diversas áreas Tanto na política, na economia E na segurança pública Temas que serão resgatados A partir de agora E analisados com um convidado muito especial A retrospectiva de 2023 Do Jornal Jangadeiro Começa com, nesse primeiro bloco Vamos fazer uma avaliação da política no cenário cearense Ao nosso lado, repórter Romulo Magalhães E também o colunista político Vanderlei Filho Para comentar os fatos, analisar Nós contamos com a participação do cientista político Emanuel Freitas Professor da Universidade Estadual do Ceará A quem agradecemos a companhia nesta avaliação do ano Vamos conversar Lembrando que o ano termina Nessa área política Com o fim das especulações Da saída do presidente da Assembleia O deputado Evandro Leitão Do PDT E o seu destino partidário Ele se filiou ao Partido dos Trabalhadores E disputa agora A pré-candidatura Com mais três outros candidatos petistas Mas a briga mais acirrada Deve ser com a deputada federal Luziane Lins Que disse não acreditar que ele venha ser o candidato Professor Vamos começar, Valiano Qual é o desafio que o Evandro vai ter que enfrentar? Olha, Nonato O desafio grande é A liderança da Luziane Lins Dentro do partido Ela foi prefeita de Fortaleza por dois mandatos Exerce o terceiro mandato como deputada federal E ainda aglutina um conjunto de forças Que a faz ser o grande nome do PT Na cidade de Fortaleza E que veio medindo forças durante os últimos anos Com as forças estaduais do partido A gente pode dizer, inclusive, que com o ex-governador Camilo Santana Com quem, durante o governo, ela nunca teve uma boa relação Passou a ter com a eleição do Elmano para o governo do Estado E agora tem aí essa queda de braço com o governo Com o senador Camilo Santana E com o Evandro Leitão que está chegando Para se mostrar como uma candidatura viável aqui na capital Eu acho que é importante registrar que Fortaleza é uma Se não for a mais importante É uma das capitais em que o PT aposta ganhar a eleição no ano que vem Talvez seja a capital em que tenha mais chances de ganhar Com a candidatura do Evandro Leitão Por ela reunir um conjunto amplo de partidos e de apoios Que a candidatura dele pode vir a trazer na disputa A Luiziane tem um certo recall negativo Que eu acho que é até interessante Um estudo de caso Porque, embora ela perca Tenha perdido com o Elmano em 2012 E depois tenha perdido em 2016 e 2020 na cidade Ficando em terceiro lugar A votação dela para a deputada federal é sempre muito ampliada Então, embora ela não seja o eleitor Não tenha uma boa avaliação retrospectiva dela Como gestora da cidade, parece ter uma boa avaliação enquanto parlamentar Falta converter um capital político de uma eleição para outra Que ela ainda não conseguiu Então, de fato, a grande queda de braço do Evandro Será com ela Mas, ao que me parece, pela própria postagem Um tanto quanto contemporânea da filiação Do governador Elmano Saudando o Evandro pela sua filiação Com uma foto muito emblemática dos dois ali Quase que abraçados Me parece que, a preço de hoje, a candidatura dele é certa Até porque alguém da dimensão do presidente da Assembleia Não iria se filiar a um partido como o PT Que tem uma forte máquina Tem um poder de centralização considerável O Evandro não faria isso sem ter a perspectiva de candidatura certa A saída do Elmano é causada exatamente pelo racha do PDT Que você até, Romulo, poderia falar a esse respeito Exatamente Que a gente acompanhou durante todo o ano, né, Nonato? E justamente a gente conseguiu ver nitidamente essa briga entre os irmãos Ferreira Gomes Algo que a gente nunca imaginou há um tempo atrás Justamente antes da eleição Eu queria saber, na opinião do senhor, de que forma esse racha que perdura ainda De que forma ele impacta no cenário político-eleitoral aqui do Ceará? Olha, eu observo esse racha entre os dois irmãos Como uma tentativa de ambos por continuar sendo uma liderança local Todas as empreitadas do Ciro, do Plano Nacional, deram errado O que sobrou para ele foi o secto de apoiadores que ele tem aqui no Estado Em particular na Prefeitura de Fortaleza, onde o Sarto está E o CID, se a gente quiser, me parece que é dos três senadores que a gente tem hoje É o de menor expressividade O Eduardo Girão, por exemplo, consegue ter maior expressão do que o que foi o mandato do CID até aqui Bem como a Augusta, se a gente quiser, que chegou esse ano Mas que tem caminhado o tempo todo com o governador O que dá a ela bastante visibilidade a nível do governismo Então, tanto o Ciro como o CID, me parece, nesse episódio Estavam disputando uma certa permanência de uma liderança no Ceará Que foi o que restou para cada um deles Obviamente que o CID se sai melhor nessa Porque ele está exercendo um mandato de senador Então vamos dizer que ele ainda tem, falando grossamente Ele ainda tem verbas parlamentares a distribuir para prefeitos, aliados e deputados Coisa que o Ciro Gomes não tem Afora os prejuízos em relação àquilo que é o etos do Ciro O seu tom agressivo, contraponto ao CID, que é mais conciliador Então me parece que essa briga interna do PDT Ela não passa dessa disputa entre os dois Daquele único espaço que sobrou para ambos Que é uma certa influência aqui com os destinos locais Com a vitória consagradora do Camilo para o Senado E também do Camilo para o governo Porque eu considero que quem ganhou a eleição não foi o Almano, foi o Camilo Isso força então essa liderança que é o CID A se reaproximar desse ciclo político que foi iniciado por ele O Camilo saiu do governo Cid Gomes E em certa medida o Almano também Por ser uma certa continuidade do Camilo Também tem como raiz o governo de Cid Gomes Então resta para ele se reaproximar desse grupo que está no poder aqui O Ciro então tem uma desvantagem considerável Como eu disse, todas as empreitadas dele nacionais deram errado E essa foi a que mais deu errado Porque inclusive aqui no Ceará ele se sai perdedor pela primeira vez Das outras vezes que ele tinha sido candidato Ele venceu aqui no Ceará Dessa vez não Então a mim parece que se trata de uma briga familiar Mas que tem dimensões de uma disputa por uma liderança local Por um espaço de influência local, melhor dizendo Mas é interessante porque durante o ano todo de 2023 O jornal Jangadeiro teve o observador político nosso Que é o Van Fil Sempre com uma análise em torno também dessa questão Tomou grande parte do tempo Você Van Fil O grande fator político em 2023 é esse racha Que vem de outra eleição no PDT Que culmina inclusive com esse rompimento entre os irmãos E com o Ciro ali se perfilando junto com o prefeito Sarto Que vai buscar ou pode buscar uma reeleição E do outro lado a gente vê o Cid Do ponto de vista partidário Ele tem ali a maioria do PDT com ele Mas uma dificuldade de encontrar uma nova casa Um novo partido Esse caminho a seguir Essa dificuldade Como é que o senhor lê isso aí? Seria um desgaste já da trajetória política De tantos partidos pelos quais eles já passaram? Isso, qualquer dirigente partidário do Ceará Conhece a priori o que foi a história do Cid E do seu grupo político Então eles passaram aí Pelo menos desde que o Cid foi governador Passaram pelo PSB, pelo PROS, pelo PDT E onde eles passaram teve um duplo movimento Primeiro a máquina partidária inchou Então o PSB passou a ter o maior número de prefeitos Assim como o PROS, assim como o PDT Mas depois com a saída desses políticos do partido O partido foi reduzido a quase nada Então a dificuldade hoje é que Primeiro o Cid não é mais governador Então os movimentos dele e do seu grupo Para entrar no determinado partido Não é mais visto como foi outrora Não é alguém com considerável poder Como foi no passado Na ocasião da entrada no PROS E na entrada no PDT Depois, não tem aqui um debate de ideias Você não está saindo do PDT Por uma discordância do ponto de vista ideológico Você está saindo do partido Como também das outras vezes Por questões pragmáticas, pessoais Personalíssimas E os partidos observam isso Então você já tem aí uma regularidade Do grupo dos Ferreira Gomes Do que eles fazem nos partidos Me parece então que quem sai mais prejudicado Dessa queda de braço É o prefeito Sarto Porque ele vai ter que conseguir um arco de aliança Que consiga provar para os partidos Que a despeito dessa confusão toda dentro do PDT Ele ainda oferta a possibilidade De uma possível aliança Então como é que alguém que está com a casa Completamente dividida Pode convencer a outros moradores Que essa casa pode ofertar Uma guarida minimamente confortável Me parece que será esse o grande desafio do Sarto Na verdade seriam dois Primeiro, defender a sua gestão O seu legado Eu acho que inclusive agora Essa questão da passagem para estudantes Me parece apontar para um efeito mais imediato Na opinião pública De um feito que ele tenha realizado durante o seu ano E a outra questão é Frente a todas essas carelas do PDT Como é que eu então Como membro desse partido Posso oferecer para outros partidos A possibilidade de uma composição Para a eleição E mais do que isso Uma composição para o governo Em ele vindo eventualmente a ser reeleito Ele foi perdendo também ao longo desse ano Alguns aliados, aliados históricos O próprio PSD foi um partido Que deixou a base do prefeito Você acredita que esse movimento também Deve perdurar pelos próximos meses Até chegar no período da eleição? Sim, é a tradição do Ceará A sedução da sombra do trono Vamos dizer assim É difícil você ter oposição Talvez quem tenha tido uma oposição mais sistemática Que tenha sido o Lúcio Alcântara Ali entre 2003 e 2006 E mais recentemente O final do governo Camilo Que é quando a oposição começa a ter chance nacional Porque também tem isso Os governos do Ceará Sendo aliados do governo federal A chance de uma oposição se desenvolver É mais complicada Nos últimos anos, porém Como a nível federal Se teve uma oposição mais ideologizada Eles tendem a repetir isso aqui E aí tem causado mais dificuldade Para o governo ter essa base Tão ampliada como teve outrora Outrora Ainda na Ceará do PDT Cid e o deputado André Figueiredo Eles protagonizaram Uma verdadeira queda de braço Pelo comando do partido no Ceará Por uma justiça Uma hora passou para o André Outra hora voltou para o Cid E aí Eu gostaria de saber A justiça derruba Aliminar Imposta André Retoma O senador Cid Chegou a dizer Que não respeitava Nem André Nem o presidente do partido Carlos Lupe E a gente Numa coletiva de imprensa Lembrar que André Figueiredo Comentou exatamente esse assunto Comentar essa postura do senador Porque se ele não nos respeita E diz que nós não somos democratas Olha só Nós estamos aí Numa postura Claro Sempre de defesa Intransigente da democracia E a história da gente Fala mais Porque as nossas palavras Então eu digo Se ele não nos respeita A recíproca não é verdadeira Eu continuo respeitando ele E aí Emanuel Eu lembrei daquela Declaração do ex-presidente Bolsonaro De que não cumpria Decisão judicial Guardando as devidas proporções Você tem Como se fosse o mesmo efeito Você tem uma decisão Que ele é contrária E aí você diz Cansado de perder Na justiça Você diz que não Cumprirá a decisão O que você viu aí no PDT Foi uma outra expressão Da judicialização da política Não resolvendo os membros do partido Essa querela entre eles Passaram a judicializar E a gente ficou vendo aí o tempo todo Essa superação de decisões do judiciário Que me parece Envergonha o partido Eu acho que se a gente tivesse Oportunidade como cidadão De sentar com os líderes partidários E os dirigentes do PDT A pergunta que eu faria É se eles Frente a tudo isso Toda essa confusão Desnecessária E que não tem como pano de fundo Nenhuma ideia Para o Ceará Ou para o país Se eles não têm Assim um pouco de Poderia dizer De vergonha Por ter protagonizado Toda essa cena Muito desgastante Do partido Que passa longe De ser aquilo que era O trabalhismo para o Brizola E passou a ser Apenas uma organização Que dá vazão Aos interesses Familiares E é muito interessante Porque A grande Qualificação Que a oposição no Ceará Dá Ao grupo Ferreira Gomes É que é um grupo De Interesses familiares E de repente Toda essa confusão Que se desenrolou Durante esse ano Parece dar mais certeza A oposição E a parte considerável Da opinião pública Que de fato Se trata De um conjunto De interesses mesmo Familiares Passando ao largo O interesse do Estado Lamentavelmente Você tem aí Duas figuras Muito importantes Da dimensão nacional Que o Ciro tem E da dimensão Que o CID Podia vir a ter Que saem muito Desgastadas Desse conjunto De vai e voltas De discussões Que a gente viu Se desenrolar Aqui Durante o ano De 2023 Professor Por falar em oposição Temos aqui O cenário Em que o PDT Com o prefeito Sarto Vai buscar Uma reeleição E como o senhor Mesmo Já falou aqui Com dificuldade De organizar A própria casa Temos o PT Colocando ali Pré-candidaturas Para essa disputa E na oposição Ali mais centro-direita E bolsonarismo A gente começa A ver também Uma divisão De candidaturas Tem além Do capitão Wagner Que nas últimas eleições Sempre ali Aparece como um nome Viável Para esse Eleitorado De centro-direita Temos agora O André Fernandes Do PL E o Eduardo Girão No novo Também disputando Esse mesmo Eleitorado Como é que o senhor Analisa Essa divisão Também No lado da oposição Então Eu penso Que o Wagner Tem um eleitorado Que é anterior A entrada dele No bolsonarismo E ao apoio Que o bolsonarismo Deu a ele Depois Então acho Que ele vem construindo A carreira dele Desde 2012 Depois tem uma Onde ele sai Consagrado Aqui na Vereador de Fortaleza Depois ele é eleito Logo Deputado estadual Do Ceará Então me parece Que ele tem Uma capilaridade Eleitoral Que é anterior Quando o bolsonarismo Tomou a dimensão Nacional Isso aqui no Ceará Ficou Correu para ele Porque ele era O candidato de direita Com maior chances Fora isso Ele tem Votações expressivas Na capital Tirou Ficou em segundo lugar Nas últimas duas eleições E se a gente lembrar Na eleição de 2022 Ele foi O mais votado Para o governador Na cidade de Fortaleza Então isso dá ele Uma certa Folga Por assim dizer Com relação ao eleitorado Agora É inegável que E me parece Ter sido acertado A preço de hoje Que nem na campanha De 2020 E nem na campanha De 2022 Ele tenha Se declarado Como candidato Do Bolsonaro Por quê? Porque senão Ele teria ficado Mais amarrado Ao bolsonarismo Então ele recebeu O apoio do Bolsonaro O Bolsonaro O Bolsonaro Gravou mensagem De apoio A sua candidatura Tanto em 2020 Como em 2022 Veio para cá Diz que ele era O candidato Ao governo dele Mas o Wagner Não se Não vestiu Essa carapuça Para usar um termo Coloquial Isso então dá ele Uma certa segurança Agora Que o bolsonarismo Tende a não marchar Com ele Marchar com o André Obviamente que ele Terá uma baixa Considerável No apoio Desse bolsonarismo Raiz Que deverá Marchar com o André Mas o André Tem alguns problemas A resolver Como a sua juventude Que pode ser Ao mesmo tempo Um potencial A ser explorado Mas pode ser também Algo de desconfiança Do eleitorado Da cidade Mas Então ele precisa Administrar isso E então o Wagner Contará agora Com a sua força Que me parece Que será agora Melhor ainda Para ele Dizer que ele Como ele já tem dito Inclusive agora Que ele será O candidato Sem padrinho Então todos os outros O candidato do PT Terá padrinho Governador Senador O presidente da república O André Terá como padrinho O Bolsonaro E ele Parecerá agora sim Ficar mais à vontade Para dizer que ele Não tem padrinho político Ele agora marcha Sozinho Então Será um grande desafio Para ele Se mostrar A um eleitorado De direita Conservador Da cidade Que não seja Também Um eleitor Bolsonarista Como é que ele vai fazer Isso É o que a gente vai ver Pelos próximos meses E agora Contando com a experiência De gestor Lá como Secretário de Saúde De Maracanã Mas obviamente A gente não pode esquecer Que a mudança Do cenário Nacional De Bolsonaro Para Lula Traz algumas implicações Para sua candidatura Aqui no Estado Que deu maioria A absoluta A Lula Que deu maioria Absoluta Ao Camilo E ao Elmano Elegendo ele No primeiro turno A gente não pode Esquecer disso Embora em Fortaleza O Wagner Tenha sido O grande vencedor Professor Essa divisão Da oposição Facilita A vida Exatamente Da situação Está tão dividido Aí O senhor falou Tem Eduardo Girão Do PL Capitão Wagner Do União Tem o André Fernandes Então Isso Faz com que A oposição Sendo dividida Pode facilitar A vida De outro candidato Então Nós teremos Duas oposições E dois governos Na disputa Primeiro O governo De Fortaleza E com o Sarto E a oposição A ele Na qual nós vamos Incluir O Evandro Leitão Também Junto com esse povo Todo aí da direita André Eduardo Capitão Wagner E nós temos O governo do Estado Que terá o seu candidato Que será o Evandro E também a oposição Ao governador Que aí Você pega Os bolsonaristas À direita E o PDT Com o prefeito Sarto Então você vai ter aí Pelo menos Duas disputas Dentro de uma A disputa Propriamente dita Quem é que vai Ser conduzido À prefeitura Se o Sarto Será reconduzido Se a vitória Será da oposição Incluindo aí o PT Ou se E a disputa Em relação Ao outro governismo Que é O do Estado Me parece Que a preço de hoje Nós vamos ter O mesmo cenário Na verdade Se a gente quiser De 2020 Você tem Que era o Sarto Candidato do Roberto Cláudio Com a oposição Do PT E a oposição De direita Centro-direita E extrema-direita Que naquela Ocasão Você tinha O Heitor Freire Que era assim Era mais Bolsonarizado Do que o Wagner A diferença De hoje É que você vai ter Um governo Do Estado Rompido Com a candidatura Do prefeito Porque em 2020 O Camilo Não estava Rompido Com o Roberto Cláudio Agora você vai ter O Helmano Rompido Com o Sarto Então a diferença Sutil seria essa Mas você vai ter A mesma força De oposição Inclusive do partido Agora Restará saber É O tamanho Do engajamento Do PT Raiz Na candidatura Do Evandro Que Na candidatura Da Luiziane Em 2020 Que era A candidatura Desse PT Aí você tinha O partido Completamente Mobilizado Agora Em sendo Um Membro externo Que entra No partido Para se candidatar E tão somente Para isso Resta saber Como é que se dará O engajamento Desse PT Raiz O senhor falou Do PT Raiz E aí vem A lembrança Também O fortalecimento Das militâncias Do Partido Dos Trabalhadores Em todas as eleições Foi marcante Como devem se portar Os petistas Raiz Em relação A ter que digerir Leitão Olha Eu acho que isso vai Depender muito Do jogo de cintura Do governador Porque o governador Também é dessa safra Do PT Raiz Ele é companheiro De lutas Da Luiziane Foi ela Que o lançou Inclusive Quando ainda Era secretário De educação Da cidade Então vai depender Muito do envolvimento Dele Que me parece A preço de hoje Será um envolvimento Por completo E aí ele terá Que convencer Esses Esses Petistas Raiz De que essa É a melhor escolha Para o partido Tentando convencer A partir da ideia De que é importante Que o PT Governe Uma capital E uma capital Importante Como é Fortaleza Que já foi governada Pelo partido Duas vezes A gente considerar A Maria Luíza E a Luiziane Professor Continuando aqui Nesse assunto Do PT Agora chegando Ali ao âmbito Nacional O âmbito também Falando da política Nacional A gente falando Justamente do Presidente Lula Que começou O governo Com 38 ministérios Que representam Um aumento Significativo Com relação As pastas Do governo Anterior E aí eu queria Saber justamente Na sua avaliação Nesse primeiro ano De governo Quais os principais Feitos dele? Vou pegar uma carona E Lula Será o grande eleitor? O senhor acredita? Olha Eu acho que teve Um O Lula disputou A eleição E chegou ao governo Achando que O 2023 Ainda era 2003 Ou era 2007 E isso Traz uma série De problemas Para ele Se a gente pensar Nos últimos dias Da agenda internacional Ele teve Importantes baques Por acreditar Que a França Por exemplo A Venezuela Ainda eram Aquele mundo Cordato Que ele encontrou No passado Então eu acho Que a começar Pelo que você falou Dos 38 ministérios Que eu penso Ter sido Um grande erro Iniciar o governo Com a quantidade Tão Expressiva De ministérios Como se você Não tivesse Nada No bolso De reserva Para dar Quando a governabilidade Começasse a dar Sinais De ameaça Quando ele cria 38 Então ele Primeiro cria Você sai do governo Bolsonaro Que tinha 22 Se não me falha a memória Para 38 É quase a metade Então você Já cria Na opinião pública A ideia De gastança Com o dinheiro público E quando os problemas Da governabilidade Se apresentaram Como aconteceu Você fica em embaraço Porque você precisa Tirar mulheres Que foi Um compromisso Que ele fez Durante a campanha Trocar ministros Diminuir o poder Do PT Como a gente está Vendo até hoje O Elton Dias Resistir Lá Para não sair Da bolsa Da pasta Do desenvolvimento social Então você tem Uma série de problemas Que ele criou Achando que ainda Era Aquele Lula 3 Então falar Dos grandes feitos Do presidente Talvez o grande feito Que não se deveu A ele Se deveu Ao eleitorado Brasileiro Foi garantir A derrota Do ex-presidente O que significou Dizer garantir A vitória Da continuidade Democrática E um certo freio A onda de autoritarismo Que estava Se legitimando Então Mas esse feito Não é do Lula Esse feito É do eleitorado Outra coisa É o que ele fez Com isso Então Falar do Lula Presidente E apontar O seu grande feito Eu ainda tenho Dificuldade De dizer O que é Que significativamente Para além Da garantia Da democracia O que é Que significativamente Melhorou Na vida Da população Brasileira Então Eu não teria Respostas Para te dar Objetivamente Falando E então Respondendo A sua pergunta Não sei Se o Lula Será Um bom Cabo eleitoral Exatamente Por isso 2024 É um ano Em que Do Oiapoque Ao Chuí A preocupação Da classe política Será apenas uma A eleição municipal E se a preocupação Da classe política Será apenas essa Eu não sei Se terá como O governo Fazer Alguma coisa De efetivo E que não Seja encarado Imediatamente Como medida Como medida Eleitoreira Como o Bolsonaro Fez Várias Em 2022 Professor Uma pergunta Curiosa Também Qual o papel Do Camilo Em tudo A gente notou Pela sua avaliação Que 2023 Serviu de laboratório Também Para uma projeção Do governo Do Estado Como é que vai se portar Também O ministro Com o importante Cabo eleitoral Que ele foi Já em 2022 Como eu disse Anteriormente Para mim Quem venceu A eleição Para o governo No Ceará Foi o Camilo O Elmano Embora fosse deputado Já de dois mandatos Ou três Não lembro bem Fosse líder Do governo Na Assembleia Não era alguém Que tinha projeção Estadual Considerável A ponto de o eleitor Confiar A condução Do Estado Do Ceará A ele Então Me parece que o Camilo Continuará Agora A parte da educação Tem muitos problemas Porque se você pegar Grosso modo A orientação Da pasta Para interesses Privados Em detrimento Daquilo Que são os interesses Das instituições públicas De ensino Continua na mesma Gramática Talvez o único aceno Que o Camilo Deu Contrário a esses Interesses Foi uma certa Regulação Que ele está propondo Para os cursos Em EAD Sobretudo os de licenciatura Mas se não fosse isso Assim Você tem quase que Uma mesma gramática Dos governos anteriores Então em termos de feito Do Ministério da Educação Também há coisas ainda A se A se Mostrar Que ainda não Chegaram A não ser em termos De orçamento Você tem uma rubrica Maior Mas contingenciamentos Continuam Que foram Críticas Durante o governo Bolsonaro Mas fora isso A gente está encerrando Essa análise Política Do ano 2023 No próximo Retrospectiva Do jornal Jangadeiro A gente vai analisar Os acontecimentos Que marcaram O ano Do cotidiano Aqui no Ceará Nosso convite Para que você Permaneça Conosco Nós temos O analista Ricardo Moura Da UFC Fazendo um Completo levantamento Em torno Do cotidiano Cearense Obrigado Professor Você tem uma empresa E quer vender mais E você Quer organizar As finanças Então o Cebrae É pra você Que deseja Melhorar o atendimento Fortalecer a gestão Entrar de vez No mercado digital E impulsionar Seus resultados Seja qual for O seu ramo Ou o tamanho Da sua empresa Se você quer inovar Se reinventar E expandir O seu negócio Vem pro Cebrae Porque o Cebrae É pra você E se você pudesse Rever todos os melhores Momentos de 2023 Sobre o que você Seria mais grato Amigos Família Coisas que você Viveu e conquistou 2023 está chegando Ao fim E gratidão É a palavra Que traduz O sentimento Por tudo Que o ano Nos trouxe Nós que fazemos Parte da Água Serra Grande Somos gratos Por cada pessoa Que esteve conosco Esse ano Aqui a gente Trabalha Mas também A gente se diverte A gente sorri Como uma verdadeira família Feliz ano novo De toda a família Serra Grande Olá Já estamos de volta Com a retrospectiva 2023 Do jornal Jangadeiro Agora Nesse bloco Nós contamos Com os jornalistas Yuri Costa E com o Lucas Leite Nosso convidado Para debater O cotidiano É o pesquisador Do laboratório De estudos Da violência Da UFC Ricardo Moura Seja bem-vindo Muito obrigado Pelo convite E vamos ter Essa conversa Passar a linha Para esse ano A gente luta Por justiça Porque não foi Um confronto Foi Extermínio Tem que ter Uma condenação Para que acabe Com esse ciclo Vicioso Da polícia Entrar dentro Da favela E achar Que todo mundo Que está na favela É suspeito Que achar Que todo mundo Que está na favela Tem que ser morto Que todo mundo Na favela Tem direito De morrer Na verdade Ricardo O julgamento Da chacina Do Curió Foi um dos acontecimentos Desse ano 2023 Histórico Com uma grande Simbologia A própria Reflexão Feita Pelas pessoas Aí Já demonstra Realmente Uma natureza De busca Pelo verdadeiro Sentido Da justiça E Oito anos Depois É bom que se diga Oito anos Depois Da chacina Que análise Você faz Do caso E do julgamento Em si Realmente É um Um evento Histórico Por diversos Motivos Eu vou Começar Por um motivo Que É Uma vitória Da sociedade Organizada As mães Do Curió Elas Mostram Para a gente Uma nova Forma De fazer Política Que não É uma Política Partidária É uma Política Da defesa Dos direitos Elas tem uma frase Que é Transformei Do luto A luta E elas dizem O luto Para mim É verbo E isso Foi muito Importante E nesse processo Elas foram Se organizando Foram se Capacitando Uma fala Como essa De uma mãe Ela tem Um peso Ela tem Uma articulação Que é Dessa Busca Por justiça Dessa Busca De não Se abater De não Se conformar A uma Posição De vítima E Em relação Ao julgamento Eu acredito Que o resultado Ele Foi dentro Do limite Do que se Poderia Porque Foi um crime Muito complexo Envolveu Muitos Acusados Muitos Suspeitos O tempo Decorrido Do crime Até o julgamento Ele é um tempo Bastante extenso Nesse período Muita coisa Se perdeu Muita prova Se perdeu Exigiu um trabalho Também Do ministério Público Da equipe De investigação Práticas E técnicas Que fizeram Telemetria De celular Que foram Quer dizer Práticas De investigação Que não são Usuais Por quê? Porque o que ocorreu Não foi Usual Foi um Tapa Na cara Da sociedade Cearense E aí Assim A gente Pode pensar A autoria Da chacina Como círculos Então você Então você Tem um círculo Mais próximo De pessoas Que foram Responsabilizadas E esse círculo Vai se abrindo À medida que Esse círculo Vai se alargando A possibilidade De você Responsabilizar Agentes Do Estado Diminui Então Havia essa Grande dificuldade Mas eu acho Que a gente Termina Com uma Sensação De justiça Se não plena Mas de justiça Eu acho Que a gente Não pode Minimizar Esse resultado Mas também É importante A gente lembrar O seguinte A chacina Se tornou Um instrumento Dos grupos Criminosos E ela Se banalizou Eu me lembro Que até certo ano Havia uma contagem De chacinas Por ano Então você tinha Dois mil e tanto Foram oito chacinas Se eu perguntar Para vocês Quantas chacinas Houve no Estado Em 2023 Dificilmente Alguém vai saber Responder Eu mesmo Não sei Porque Se tornou Uma prática Tão recorrente Que foi incorporada De uma forma Tão Acrítica Tão sem revolta Tão sem repercussão Que ela se tornou Algo Do nosso cotidiano Né Então Essa Retomada Da indignação Perante a chacina Da investigação De outras chacinas E da investigação De outros crimes Cometidos Por policiais É algo Que a gente A gente ainda Tem que ter em mira Né Devemos celebrar Esse resultado Eu acho Que foi um resultado Bastante positivo Eu mesmo Por vezes Temi Que ninguém Fosse responsabilizado Mas ao mesmo tempo A gente tem aí Desafios grandes Né E essa interseção Entre a chacina E essa ação Do Estado Desgovernada Essa ação Do Estado Letal Ela Precisa ser feita Né E aí Isso é muito difícil Porque aí É você cortar Na carne Mas sem isso A gente não vai ter Uma polícia de qualidade A gente não vai ter Uma segurança pública Que garanta Os direitos Das pessoas Né Essa vitória Da concidadania Da conscientização Das pessoas Pode revelar-se No futuro Um melhor ambiente Para que As chacinas Diminuam Pelo menos No próximo ano Ou nos anos Que vem E aproveitando Esse gancho aqui Do Nonato Também do trabalho Da polícia Você falou Da mudança Na investigação Da investigação Da chacina Como isso influencia Também no trabalho Da polícia Perfeito Perfeito Houve um ganho Com a introdução Da delegacia De homicídios O fluxo Ele muda E aí A gente tem um ganho Nesse trabalho Investigativo Tanto é Que você vê Uma série De operações Atingindo Pessoas Que estão Na cabeça Desses grupos Há isso Mas há Uma outra Questão Que é De onde A política Começa A política De segurança Pública Ela precisa Em primeiro lugar Começar Ouvindo Essas mães As mães Que estão Nas periferias As mães Que tem que Dar conta Dos seus filhos E essa Política De segurança Ela não é Só uma política Da secretaria De segurança Ela é uma Política Da secretaria De educação Ela é uma Política Da secretaria Que atua Na área Social De saúde Por que? Vou dar aqui Um exemplo Uma mãe Que perde Um filho Ela tem Que ir Atrás Da justiça Pelo filho E ela De modo Geral Ela não É bem Tratada Ela tem Que manter O sustento Da casa E ela tem Que manter Os outros Filhos Longe Do crime Ou com Problemas E ela Própria Tem Uma série De distúrbios Causados Por esse trauma Que tem Um nomezinho Técnico Que são Esses efeitos Pós-traumáticos E a gente Não tem Nenhum tipo De política Que ampare Essas pessoas Então Quando a gente Tem um adolescente Morto Quando a gente Tem um jovem Morto A gente tem Uma família Atingida A gente tem Uma família Ferida Só que As políticas Nunca começam Por aí Elas estão Sempre pensando Na questão Da repressão E aí Assim Eu acho Que a gente Avançou Na questão Da investigação Eu acho Que a gente Avançou Na organização Da atividade Policial A atividade Policial Hoje Ela é muito Mais bem Organizada Ela tem Muito mais Parâmetros Para atuar Isso é um fato Isso é um esforço Que começa No governo Cid E a gente Passa pelo Camilo A gente vê agora Mas ao mesmo tempo Nesse Pilar Que é a prevenção E ao suporte As vítimas A gente vê Pouquíssima coisa E essas pessoas Elas estão Em comunidades Que vão gerar Pessoas que vão Entrar nesse funil Da criminalidade Porque eu costumo dizer Que a criminalidade Ela é um funil A boca de entrada É imensa E a boca de saída Ela é muito estreita E a gente precisa Largar A boca de saída E é o que a gente Não faz De modo algum Eu queria puxar Se a repressão Fosse uma medida A curto prazo E as políticas públicas Medidas a longo prazo Que nunca são tomadas De médio E longo prazo E uma outra coisa Havia um debate Assim Não, mas precisa Ter escola Não sei o que Saiu o resultado Recentemente Do PISA Gente As crianças Não estão conseguindo Frequentar As aulas Frequentar As escolas Ou elas estão Num local Que são impedidas Pela facção Ou elas estão lá Pensando em uma outra coisa Pensando na sobrevivência Pensando no O que é que vai fazer Então E os professores Com uma sobrecarga Tendo que lidar Com questões Que são pesadas Que vem da família Que a família não resolveu Porque assim O professor Ele tem que ministrar Uma disciplina Ele tem que ensinar Os alunos Ele não pode ser professor Ele não pode ser orientador Ou Ele não pode ser psicólogo Ele não pode ser orientador Espiritual Daquela criança E a gente Joga um peso imenso Na escola Então assim Não é só escola Mas eu vou passar Mas Lucas Antes de você perguntar Tem uma coisa Aí você pode falar assim Ricardo Mas aí como é que seria O IBGE Ele tem um termo Chamado assentamento precário Quando você pega Um bairro grande De Fortaleza Que é um bairro Com muito homicídio E você coloca ele No mapa Você vai ver Que os homicídios Eles se concentram Em alguns becos Algumas ruas E que são Tecnicamente Chamados de Hotspot Que é um ponto quente De violência Esses locais Quando você vai ver Não tem uma escola Não tem Pavimento Não tem Água Então o assentamento precário É aquilo que O Estado não deu E ali É onde Concentra Onde se concentram Os homicídios Se você fizer Se você fizer uma ação Intensiva Nesses assentamentos E a prefeitura Sabe quais são Você já consegue Ter um impacto ali Porque polícia A polícia está presente Em todo canto Não é que não exista polícia Existe polícia O que não existe É essa condição Dessa sociabilidade Dessa estruturação Dessas pessoas Mas eu vou passar Para o Lucas Eu queria voltar Um pouquinho aqui Para a reparação Reparação dos danos Eu não vou colocar A parte material A parte material Tem uma discussão Era Camilo E o Delci Era o secretário Camilo Santana Era o governador Na época A cobrança Sempre foi Principalmente Da grande mídia Da reparação Material Mas Ninguém fala E eu queria saber Exatamente de você Se tem um estudo Em cima disso A reparação Para as famílias Porque tem a família Desgraçada E tem a que desgraçou Tem a família A gente está falando aqui De família Estão chacinados E quem sobrou As famílias ali Ali tem uma Uma parte afetada Tem a outra parte Dos Vamos colocar Foram 11 Foram 11 mortos E oito policiais Condenados Os policiais Condenados Cada policial Daquele Tem uma família Três filhos Uma mulher E tal Existe Existe uma base Para que Essa desestruturação Criada pela Vou colocar a chacina Do Curiol Mas teve a chacina Do Gago Também ali em Carrazeiras Foi muito próxima Tem algum estudo Que leva a isso Para que Essas pessoas Elas não sejam Tão sacrificadas A partir de um tiro De um policial E a morte De uma pessoa Não Aí não seria Um estudo Para isso Mas a gente Sabe que Há um dano Às famílias Mas Esse trabalho De reparação Que você Que você Diz É um trabalho Que não vem Sendo feito A contento Tanto é Que a gente Teve que esperar O Elmano Se eleger Tomar posse Para o Elmano Fazer uma nota No Twitter Se solidarizando Com as vítimas Porque Há uma questão Quando você fala Em questão material E questão moral Há uma Há uma Uma questão Para as famílias Que é o seguinte Foi um agente Do Estado E Que Que causou Esse crime E A figura máxima Do Estado Ela não Em nenhum momento Ela foi solidária A gente Né E isso Para as mães É uma coisa Que pesou muito De forma negativa Reclamaram do desprezo Reclamaram muito Da questão do desprezo No primeiro momento Havia possibilidade De incriminação Daquelas pessoas Né Logo Logo Quando surge a história A ideia era Quem são eles Será que eles Têm envolvimento Né Mas aí Lucas Eu acho Que você precisa Ter uma política De reparação As famílias Dos policiais Alguns foram afastados E tal Elas também Não podem ficar Descobertos Nesse aspecto Né É por isso Que eu digo Para você Que a política De segurança Ela tem que ser Pensada A partir Do olhar Da vítima Porque aí você Começa a pensar Nisso tudo Porque aí você Começa a pensar Poxa Essa pessoa Tem trabalho E os outros Meninos Como é que vão estar Os outros filhos Né Porque há Há uma espiral De violência Também No caso Da facção Que quando morre Um da família A pessoa vai querer Se vingar Né E aí Fica nessa Um vai querer Se vingar Outro Vai querer Matar O outro E tal Há um programa Nos Estados Unidos Que eles Capacitam Lideranças Da comunidade Que eram ex Membros de gangue E tal Mas são pessoas Que são respeitadas Para eles Fazerem a mediação Então o cara Chega lá E fala Cara não mata não Tu tá com raiva Dá uma surra Sei lá Faz qualquer coisa Mas não mata Assim Parece uma coisa Brutal Mas a pessoa Ia ser morta Né E o jovem O criminoso Que tá ali Ele não vai ouvir Não vai ouvir Um professor Mas ele vai ouvir Um cara Que tem uma experiência Naquela comunidade Né E aí ele vai falar Poxa Vou segurar a minha onda Quem faz muito isso É o PCC De uma forma Absurda Que a gente tá falando Que o crime Tá regulando Mas o PCC Ele começa a regular No sentido De punir Mas sem matar Né E aí a taxa De homicídio Cai Mas esse vai ter Outras lesões Outras coisas Mas essa reparação A gente ainda tá devendo É E aí eu acredito Que qualquer política Que possa Ter algum impacto Nisso Vai ter que passar Por Por levar isso A sério Porque só a repressão Como falou o Yuri É o que se faz Há muito tempo Né É câmera É carro É não sei o que E a gente vê Que não tá dando resultado Né E aí Por que que não tá dando resultado Porque A violência letal Ela tá muito vinculada Às dinâmicas criminais Não necessariamente A ação do Estado Então A gente tá vivendo Um período agora De fragmentação Dos grandes grupos E essa fragmentação Ela é um movimento De Erupção de um grupo novo E de repressão Desse grupo E isso só se dá Por meio de violência Aí o homicídio Vai lá pra cima Né Então assim O Estado Ele não tem muito O que fazer Nesse aspecto Né Ele vai agir De uma forma Posterior Então assim Até perdi o fio da merda Mas o que eu tô querendo dizer É que entender Essa dinâmica É importante Então se você consegue De alguma forma Evitar que Que esse exército De reserva Do crime Fique Abastecendo Essas pessoas Você já tá atuando Ali num ponto Você tá Prevenindo Crimes futuros Né Então A presença Efetiva do Estado Naquele local ali Tem a sua importância Não a presença Como o Yuri disse aí As câmeras Ou as viaturas O trabalho ostensivo Tem que ser um trabalho De inteligência E mostrar Que na realidade Ali eu posso Eu posso cobrir o espaço Com escola Escola de qualidade Né Inaugurar uma escola Cortar a faixa Não Mas é uma escola de qualidade Uma ação social De qualidade Uma saúde de qualidade A partir daí Pelo menos um embrião Ali em cada comunidade Melhora Eu acredito Que melhora muito Deixa eu aproveitar Falando de espaço Nós em 2023 Tivemos uma ação Mais agressiva Das facções Como você já Iniciou aí E eles estão Ocupando Elas estão Ocupando no caso Espaços Predeterminados A ponto de Ainda no mês De novembro Início de dezembro Nós tivemos Atos de comunidades Que foram afastadas Foram ameaçadas De retiradas De seus locais Como é que você avalia Esse Não é precedente Que já tinha Acontecido Em outros estados Mas em relação Ao Ceará É A gente tem A presença De uma forma Mais ostensiva Desses grupos A partir De 2016 2013 A 2015 É um processo De constituição Desses grupos E aí a gente Teve um pico De violência Em 2017 Um ano mais Violento Da história Do Ceará 2018 A gente teve Uma queda Mas foi o segundo Ano mais violento E a gente Teve Uma redução Maior Em 2019 Durante a pandemia As pessoas Achavam que a violência Ia diminuir Só que durante a pandemia A gente teve Um processo Novo De disputa E a violência Estourou E a polícia Ela Como ela estava Focada Na questão Da repressão A Os estabelecimentos Comerciais Funcionarem Naquela Naquela coisa Do isolamento Ela não tinha Capacidade De lidar Com 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 esse tipo De criminalidade E a gente Observa agora O seguinte Esses grupos Eles ficaram Muito grandes E como eles Ficam muito Grandes A A pauta Deles A demanda Deles Ela está Muito distante Das pautas Da comunidade Eu estive Ano passado No 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 Grande Anguru Sul Conversando Com pessoas E Soube Que o motivo Daquela comunidade Ter se revoltado E ter feito Se tornado neutra Foi o que? Houve uma determinação De que eles Fizessem uma chacina No Barroso Essa chacina Se não me engano Morreram Cinco pessoas Aleatórias Era assim Vocês tem que chegar Tacar o terror E matar tantas pessoas Matar quem puder Eles mataram Cinco Só que Após esse período Desse pico De violência Você teve Uma perda De recursos Você teve Uma perda De gente Muita gente Morreu Nessas comunidades E esses grupos Começaram a pensar Poxa A gente está Se matando Para quê? Por um cara Que a gente Não conhece É melhor A gente Voltar E pensar Dentro de uma lógica Da criminalidade De uma lógica Do grupo armado Dentro de algo Mais específico Que é a nossa Comunidade aqui Então eles Começaram a romper Aí volta Uma ideia Volta uma lógica Das gangues Anos 90 Anos 2000 As gangues Elas eram Muito territoriais Se era daquele bairro Você não ia para o outro Tinha os bailes Funk Que aí tinha Vinha um ônibus De cada bairro E lá os bairros Se matavam Em 2015 Eu estava fazendo Uma pesquisa Para o meu doutorado E um policial Me falou assim Ricardo Eu estou com um funk Que está pregando A união dos bairros Eu nunca vi isso Nunca vi os bairros Se unindo Mas já era Essa nova organização Que agora Não é um bairro Não é um bairro Contra o outro É um grupo Contra o outro E esse grupo Ele perpassa Vários bairros Então assim O que a gente Está vendo agora É um olhar Mais local Para a criminalidade Essa fração Essa fratura Da facção Ela vem Da região metropolitana Qual a importância Da região metropolitana É uma região De acesso É uma região De acesso A fortaleza E é uma região Praiana É uma região De turismo É uma região Onde ocorre Onde gera Muito dinheiro Se você pegar O assentamento Precário Da Calcaia Ele fica logo Após Quando você desce A ponte Do Rio Ceará A esquerda É onde tem mais Criminalidade ali Eu não vou lembrar O nome da comunidade Mas se você Parque Leblon Parque Leblon Parque Leblon Parque Leblon Parque Leblon Tem três entradinhas Né E aquelas três entradinhas Elas são muito fáceis De monitorar Elas são muito fáceis De saber quem Quem entra Quem sai Então há uma questão De estratégia Há uma questão De lógica envolvida Nessas ações Não são coisas aleatórias Né Yuri Eu ia continuar Falando Você falou sobre isso Da questão Da inteligência Embora Seja considerado De curto prazo Mas a inteligência Tem contribuído Justamente Para a identificação Desses pontos Para a atuação Da polícia No curto E no longo prazo Também A inteligência Ela Ela é fundamental Né Eu acho que A gente melhorou Muito Nesse Nesse aspecto Essas grandes Operações Que foram Realizadas De 2020 Pra cá Elas Tem muita Énfase Na inteligência Houve um grande Investimento nisso Né Por quê? Porque a A inteligência Ela Ela não está Ela não está Preocupada Necessariamente Em reprimir O crime Que está acontecendo Naquele momento Ela vai Juntando dados Ela vai montando Um quebra-cabeça Né E aí você tem a figura De um policial Infiltrado Você tem a figura De alguém Da própria facção Que abre o jogo Né Há nessas operações Pessoas que Que abrem o jogo Falaram assim Cara Vamos ver minha pena aí Aquela Da relação premiada Ela existe nessa questão São ferramentas Que estão fazendo Parte do jogo E isso Descompensou A A A A Para um lado Porque A A A O Os guardiões Do estado Eles perderam Muitas lideranças Nesse processo E aí o CV Ele tomou Muito espaço Aí depois O CV Nessa coisa De ele tomar Muito espaço Ele ficou Grande demais Né E aí ele começou Até a facção Da facção Né Então assim Eu acredito Que o trabalho Da inteligência É um trabalho Importante Agora A inteligência No dia a dia Ela tem que estar Muito ligada E muito linkada Com a atividade Policial E investigativa Na minha Na minha Tese Eu estudei isso E E há um problema Da inteligência Que é o seguinte Se eu tenho informação Eu Por que que eu vou Passar essa informação E o que que Eu vou fazer Com essa informação Né Então você tem A inteligência Da PM A inteligência Da Polícia Civil A inteligência Da Polícia Penal Cada um tem Essa inteligência Mas como é Quem que integra Quem que integra isso Então é preciso Ter essa Essa circulação De informação Rápida Por que Porque a informação Da inteligência Ela tem um tempo Se passar Daquele tempo Ela se perde Uma informação Que você guarda demais E você não faz nada Depois ela não tem utilidade É igual jornal Igual notícia Né Se você tem Se tem uma informação De um acidente E você vai publicar Uma semana depois Ninguém vai mais interessar A informação da inteligência Policial é a mesma Tem informação Que o ano de 2023 Foi marcante Foi a agressão Contra mulheres A violência Contra mulheres Crimes de feminicídio Que marcaram O registro policial E também Com áreas Bem destacadas Como Cariri A região do Cariri Onde houve Grande número De crimes Dessa natureza Como é que você avalia A violência Contra a mulher Eu comecei A atuar Na área da comunicação Na área Da polícia De cobrir polícia Antes de começar A pesquisar Sobre isso Em 2003 E me lembro Que em 2003 Havia o escritório Do crime O Lucas Lucas Leite Vai se lembrar Do escritório Do crime Que era ali No Cariri E a gente Tinha Uma imagem Falsa De que O homem violento Era o homem Do Cariri E o homem De Fortaleza Não era violento E o que a gente Percebe Com o passar dos anos É que nós somos Muito violentos Nós somos muito violentos Porque Houve Ao mesmo tempo Também Um despertar Para a violência No sentido De que ações Que eram Tidas como Ah, porque é O jeito dele Ah, porque ele é assim Ah, porque quando ele bebe É assim Isso As mulheres começaram A tomar mais consciência Disso E aí os casos Começam a aumentar Porque a sensibilidade A violência Ficou muito pequena Ninguém tolera mais E eu vou lhe dizer Uma coisa Quando você De 100 pessoas Que morrem No Ceará Historicamente 3 eram mulheres Não passava de 5 A gente chegou A ter um ano Agora 2020 2021 Se não me engano Que esse número Chegou a 10 Então a gente sai De 2, 3% Para 10% Quer dizer É um incremento Muito Elevado Os homicídios Eles não aumentam Tanto Nesse período Até diminui Mas essa mudança Do gênero Ela vai acontecer Né E aí Há um risco Quando a gente fala Dessa questão Do acesso às armas E tal Porque A mulher O acesso às armas Mas quando você As pesquisas que existem Mundialmente Sobre isso A defesa pessoal É a menor coisa Que a pessoa faz Com a arma As grandes pesquisas Elas mostram Que quando a pessoa É confrontada Com um assaltante Alguma coisa Ela sai correndo Ela pega um taco De beise Isso lá nos Estados Unidos Que é onde tem mais pesquisa E raramente Ela é usada Para isso Ela é usada Para quê? Briga de vizinho Para ameaçar a mulher O impulso Dentro de casa Quer dizer que Porque O uso da arma Na verdade Não tem nada a ver Apesar da propaganda Em cima Com defesa pessoal E a gente tem uma coisa Nonato Que eu acho Que é uma coisa Que não é discutida Que é a seguinte A questão do ódio Contra a mulher A misoginia Ela começa muito cedo E eu vou dar aqui Um exemplo para você Quando você tem Adolescentes que são mortos Nas facções Há uma coisa Do guerreiro O menino Começa a ganhar dinheiro Começa a comprar coisa Começa a aparecer Começa a ser bem visto Ele é reconhecido As meninas Que são mortas E tem muitas meninas Sendo mortas Durante as facções Elas não são Simplesmente mortas E não é só facção Morta dentro de casa E quando o Nonato Fala de Ceará Do estado do Ceará Quando a gente Ficou de abordar Esse assunto aí Eu fui dar uma olhada Isso é uma mazela Social Brasil Mundo Se você olhar Nos últimos Vamos colocar A partir de 2019 Para cá Teve um crescimento Exponencial Sim Exato E aí tem uma outra coisa Essas meninas Essas meninas Elas tem Parte do corpo Decepada O cabelo É cortado É porque Há um ódio a mais Porque ela não é vista Como uma guerreira Ela é vista Como uma pessoa Para você fazer algo Cruel Exercer a sua crueldade E isso acontece Nas relações do dia a dia Né? E a gente agora Está vendo isso Muito Assim De uma forma Muito Repetida Banal Banal E aí você pega Casos nacionais Pegando essa deixa Do Lucas Mulheres Que vivem com Pessoas que são Milionárias Mulheres milionárias Que passam A mesma questão Então É uma coisa transversal Não é O cara que é pobre Que bate Não É uma coisa que A gente tem que trabalhar isso E aí a gente tem que trabalhar isso Cedo Nas escolas A gente precisa ter discussão Sobre gênero Contra a questão da misoginia A gente precisa Trabalhar isso Nas crianças Desde cedo Ricardo Muito obrigado Pela sua participação Analisando Um lado Que realmente Chamou a atenção Em 2023 É A você Nosso Companheiro Um pequeno intervalo A gente volta Já já Falando de economia E suscitando Um tema Que Preço de combustíveis Que deve realmente Ser a marca De comentários De críticas Seus Você tem uma empresa E quer vender mais E você Quer organizar as finanças Então o Sebrae É pra você Que deseja melhorar O atendimento Fortalecer a gestão Entrar de vez No mercado digital E impulsionar Seus resultados Seja qual for o seu ramo Ou o tamanho Da sua empresa Se você quer inovar Se reinventar E expandir o seu negócio Vem pro Sebrae Porque o Sebrae É pra você E se você pudesse Rever todos os melhores Momentos de 2023 Sobre o que você Seria mais grato Amigos Família Coisas que você Viveu e conquistou 2023 está chegando Ao fim E gratidão É a palavra Que traduz O sentimento Por tudo Que o ano Nos trouxe Nós que fazemos Parte da Água Serra Grande Somos gratos Por cada pessoa Que esteve conosco Este ano Aqui a gente Trabalha Mas também A gente se diverte A gente sorri Como uma verdadeira família Feliz ano novo De toda a família Serra Grande Estamos de volta Com a retrospectiva 2023 Do jornal Jangadeiro E nesse bloco A gente vai rever E analisar Os fatos Que marcaram A economia E seus impactos Aqui conosco Nesse bloco O jornalista Yuri Costa E também O jornalista Diego Laje Nossa convidada De hoje Aqui nesse bloco É Marta Campelo É diretora Do Instituto Brasileiro De Executivos E Finanças Do Ceará O IBF Ceará Seja bem-vinda Obrigada Vou lembrar aqui Que o governo federal Tinha uma expectativa De encerrar o ano Com um crescimento geral De 3% Na economia Isso gerou Muitas especulações Também Da possibilidade De ele atingir Essa meta Qual a sua avaliação? A minha avaliação É que Eu estou sentindo A economia De certa forma Se movimentando O poder de compra De certa forma Está aumentando E a perspectiva É que O ano de 2024 Ele realmente Traga Assim Uma situação Econômica Mais confortável Do que a que nós tivemos Esse ano Em 2023 A gente percebe Que por exemplo No setor imobiliário Em relação Compra de imóveis Por exemplo É uma coisa Que eu venho acompanhando De certa forma Com mais proximidade Eu estou percebendo Que as pessoas Já estão querendo Arriscar Na compra de imóveis E isso é um sinal verde Em relação A questão Do aquecimento Da economia Quando as pessoas Começam a ter Essa vontade E procurar alternativas Para comprar imóveis Porque antes A gente percebia Realmente Que as pessoas Estavam muito recuadas Em relação a isso Estavam preocupadas Não queriam investir A longo prazo E agora A gente já está Percebendo Que as pessoas Estão querendo Arriscar Estão querendo Investir em imóveis Comprar Sua casa própria Um apartamento Fazer investimentos Isso é um bom sinal A maior confiança No futuro Com certeza Eu queria só lembrar Aqui no telão Também O ministro da fazenda Fernando Haddad Diz que os números Poderiam ser ainda melhores Caso o congresso Tivesse aprovado Medidas que estão Em discussão Há bastante tempo Como a reforma Tributária Por exemplo Nós vamos crescer 3% esse ano Nós atingimos Uma taxa de juros Muito elevada Em julho Atingimos um patamar Mais alto De taxa de juros E o Banco Central Começou a cortar A taxa de juros A partir de agosto Então eu quero o que Presidente Com as medidas Que nós estamos tomando No congresso O congresso Aprovando as medidas Que nós encaminhamos Inclusive a reforma Tributária Que vai ser a primeira Reforma tributária Feita em regime Democrático E a mais ampla Da nossa história Mais as leis E medidas provisórias Que nós encaminhamos Eu acho que o brasileiro Pode esperar Uma economia Cada vez mais forte Marta Qual a avaliação Que você faz Do ministro Durante o ano 2023 Eu percebo Ele tem tido Uma preocupação Em relação A trazer Alternativas Para a população De baixa renda Trazer Uma situação Mais confortável Para a situação Para as pessoas Que têm Baixa renda E a questão Da reforma tributária Que é uma discussão Que já vem sendo discutida Essa discussão Não é de agora É de muito tempo Então Eu acho que nós já passamos Do tempo Inclusive Então está mais Na hora de termos Essa reforma Que consiste Exatamente Porque nós temos Na realidade Aqui o sistema Tributário brasileiro É muito complexo Com muitos impostos E a ideia E a ideia Dessa reforma tributária É exatamente Juntar Esses impostos Torná-los Mais Juntar Imposto de renda O imposto Sobre produtos Industrializados O ICMS O ISS Todos esses impostos Em dois ou três impostos No máximo O imposto de valor agregado Embora Esse imposto de valor IVA Talvez seja Um dos mais altos Que isso também É um fator Que preocupa Essa discussão Também está sendo Feita Pelos especialistas Mas Essa tentativa De trazer Essa reforma No momento Em que nós Estamos precisando Fazer com que Essa complexidade Do sistema Tributário Ele seja Minimizado Pelo menos Para que a nossa População Ele possa ter acesso A todos esses recursos As condições De moradia De educação De saúde A ideia Do ministro Pelo menos Ele tem Passado Essa preocupação Eu faço Essa avaliação Por enquanto Diego Eu tenho Uma preocupação Em relação Ao governo federal Da atuação Conjunta Que o governo Deveria ter Na economia E algumas Outras áreas Então quando a gente Fala por exemplo Na questão Da economia A meu ver As relações Internacionais Também Deveriam também Ter Ser acompanhados Nesse sentido Alguns conflitos Alguns conflitos Que a gente Tem Na Eurásia E também Dezenas Aqui na América Do Sul Eles trazem Sim Impactos A nossa Economia E aos Bolsos Dos mais Pobres O Brasil Ele deveria Ter A meu ver Não sei se a senhora Concorda Um protagonismo Um pouco Maior Mas o Brasil Se abstém De tomar posições Ou de tomar posições Um pouco mais Diretas Sendo mais Direto Todo mundo Consome pão Não é segredo Para ninguém Que boa parte Da produção De trigo Vem da Eurásia Além da Ucrânia Da Rússia Hoje A logística De exportação Lá Em Odessa Naquela região É extremamente Complicada Por conta Dos conflitos Isso encareceu Trigo Isso encareceu A ureia Para os produtores Rurais E o Brasil Ele Fica ali Naquele muro Ali Vai para um lado Vai para o outro E isso Traz sim Impactos Econômicos Para a nossa população A gente vê Um conflito Agora se desenhar Na Guiana Com a Venezuela Onde há ali Uma questão De petróleo Muito evidente O Brasil Deveria ter Um olhar De Poder regional Sobre aqueles dois países E não tem Não estou aqui defendendo Nenhuma ideia de colonialismo De imperialismo Não Eu me refiro A protagonismo Regional Do Cone Sul Na América do Sul Mas A meu ver Se o Brasil Tivesse um pouco Mais de Protagonismo Em relação a Venezuela A Guiana Independentemente De questões ideológicas A gente poderia Ter um petróleo Um pouco mais barato Poderia oferecer A nossa população Um pouco mais de oferta Naquela regra Naquela regra Da oferta Da demanda O nosso preço Ficaria melhor A sua reflexão É muito Bem interessante Porque o Brasil Ele poderia ter Esse protagonismo Mesmo Porque é um país Continental O poder Que o Brasil Tem O Brasil Ele pode chegar Em qualquer lugar Em qualquer Grupo Desses países Da América do Sul Ou mesmo Da Europa E tudo E se impor De uma forma Diferente Do que vinha fazendo Anteriormente Eu trabalho Em comércio internacional Já há algum tempo E tenho percebido Assim Que Gente Realmente Nós Perdemos um pouco Daquele Protagonismo Que nós tínhamos No passado Nós tínhamos Uma posição Muito Forte Em relação Ao Mercosul Por exemplo O Brasil Realmente Ele Ele colocava As situações Ele Apresentava Ideias Sugestões E também Apresentava Estratégias Porque Mais do que Ideias E sugestões É apresentar Estratégias E um planejamento Estratégico Para a questão Do comércio Internacional E aí O Brasil Na posição Que ele Já ocupou No passado E que poderá Ocupar No futuro Ele pode Estabelecer Esse planejamento Estratégico Com foco No mercado Internacional Para que ele Não venha Ser Subserviente Para que ele Não tenha Uma posição De inferioridade Em relação Aos outros Porque Não tem Condições De ser Diferente Da posição Que o Brasil Merece Que é um Grande país Que tem Condições Incríveis Hoje mesmo A gente estava Discutindo sobre A questão Das energias Limpas Da energia Verde O Ceará Está sendo Protagonista Em relação Essa questão Da energia Verde Então nós Podemos Mostrar Essas Vantagens Competitivas Que nós Temos Como a Energia Verde As energias Eólicas A energia Do hidrogênio Verde Diante Desses países Hoje o Brasil Ele já se Apresenta Em movimentos Em congressos Em seminários Em eventos Como o presidente Da federação Se apresentou Há pouco tempo Na Alemanha Mostrando dados E números Do nosso estado Que impressionam Porque nós Temos Vantagens Competitivas Que tem Que ser Mostradas De uma forma Tal Com esse Planejamento Estratégico Não é De forma Solta Não é De forma Sem Mostrar Que está Dentro De um Contexto Onde nós Podemos Realmente Apresentar Essa vantagem Competitiva Para trazer Resultados E efetividade Para o nosso País Mas a sua Reflexão É perfeita Em relação A essa questão Do Brasil Se impor Cada vez Mais Buscar Essa postura Que teve No passado E mostrar Essas vantagens Competitivas Para que nós Possamos Ter uma Posição De Não superioridade Mas de equidade Em relação Aos outros Países E ter Voz Voz Sempre Voz Em relação Ao mercado Internacional Muito bem Colocado Pelo Diego Porque é uma Questão Que movimentou Muito a Presença Do presidente Internacionalmente Ele deu Visibilidade Nas diversas Viagens Que fez Mas os Encontros Que acabaram Arredondando Com essa Positividade Que se esperava Em negócios Isso Então Até mesmo Em relação Ao Cone Sul Você falou Uma coisa Correta Ele Perdeu Exatamente Ser o Protagonista De toda Essa Região O que é Que a senhora Espera Que 2024 Melhore Essa potencialidade Do Brasil Na visibilidade Do mundo Em relação O fato De ele Estar Presente Todos Esses Eventos E estar Tendo Esse Relacionamento No mercado Internacional Em cooperações Internacionais Buscando Um resgate Do Posicionamento Que o Brasil Teve Já no passado Em relação Ao comércio Internacional Eu acho Muito válido O fato De ele Estar Mostrando O Brasil Ele está Se mostrando Está mostrando O Brasil E a importância Que o Brasil Tem Todo esse Contexto No Mercosul No Cone Sul Em relação A Europa No mercado Europeu Nós temos Muito o que Oferecer Para o mercado Europeu A questão Da importação É preocupante Sim Mas não é Só em relação Ao Brasil Todos os Países Que importam Produtos Daqueles países Que estão Em conflito Estão sofrendo As consequências Da guerra Desses conflitos Não é só O Brasil Mas nós Estamos sofrendo Também A importação Me preocupa A importação Em relação Da Argentina Por exemplo Eu me preocupo Em relação A isso Como é que Nós vamos Ficar Em 2024 Em função Das relações Dos nossos Presidentes Isso me preocupa Preocupa A todos Que estão Nesse contexto Do comércio Internacional Porque essas Relações Interferem Diretamente Nesse comércio E aí A população Realmente Vai ser Impactada E principalmente A população De baixa renda Por isso É que o governo Tem que ter Uma preocupação Muito rápida De trazer Medidas Para que Essa população De baixa renda Não sofra Com todos Esses impactos Que poderão Ser De certa forma Negativos Em algum momento Porque nós sabemos Porque nós sabemos Que poderão Ter esses impactos Negativos Essas relações Essa questão Da importação Do aumento Nós vamos ter aumento Em relação A importação De alguns produtos Por conta Dessas relações Internacionais Entre os nossos Históricas Ficar Eu ficava Eu ficava sempre Muito preocupada Com o povo Da Argentina Com o que Estava acontecendo A gente Eu não fui Eu estive lá Em 89 Não fui mais A Argentina Mas venho acompanhando Realmente Tudo que vem acontecendo Com a Argentina E ficava muito triste Saber que a gente Chegava lá Com a nossa moeda E trocava Por muito dinheiro Significava dizer O que significa dizer Que a moeda deles Estava muito fraca E isso não é bom Para nenhum país Principalmente Para os nossos irmãos Da América do Sul Do Mercosul Mas Assim Eu sou muito otimista Eu particularmente Sou muito otimista Tenho trabalhado Nessa área Com muito otimismo No comércio internacional Não é fácil Nessas relações Internacionais Cooperação internacional Estabelecer tudo isso Para que a gente possa Ter resultados efetivos Em relação Ao crescimento Das exportações Ao crescimento Das importações Porque embora Nós Desejamos muito Que as exportações Cresçam cada vez mais Mas nós não podemos Prescindir das importações Importações Que tragam resultados Para a melhoria Das nossas indústrias De toda A questão Da tecnologia De ponta Que nós Possamos trazer Essa tecnologia De ponta Por meio Dessas importações Para que nós Possamos melhorar Cada vez mais As nossas empresas As nossas indústrias As empresas Que trabalham Com serviços As nossas startups Tudo isso é importante Então é um equilíbrio Que tem que ter Na balança comercial Entre exportação E importação E essas relações Internacionais É que vão Permitir que esse equilíbrio Aconteça De forma Crescente Professora A senhora falou Da Argentina Que ela vive Uma crise Humildemente Eu queria discordar A Argentina Não vive uma crise A Argentina Ela é uma crise Desde o populismo Que conseguiu De alguma forma Dar ganhos sociais Aquele país Conseguiu De alguma forma Melhorar as condições Daquela população A gente vem De governos Em governos A Argentina Se enterrando Sem saber Mais como sair A Argentina Não se envolveu Numa guerra Desnecessária Há pouco tempo Não faz tanto tempo Assim Em termos Vamos dizer De economia Não faz tanto tempo Que a Argentina Foi para uma guerra Desnecessária Saiu ainda mais Prejudicada Financeiramente A gente viu O Kirchner Isso também Atrapalhar ainda mais A economia da Argentina Então a Argentina Ela vive Ainda Muito daquela Sombra Que ela viveu Na metade Do século passado A meu ver Um país Que a gente Poderia olhar Um pouco mais Seria o Paraguai O Paraguai Tem boas relações Com a China E aí Não entra Em ideologia Ao mesmo tempo Que o Paraguai Tem boas relações Com a China Ele tem Algumas ações Liberais Que são Muito interessantes É um país Que cresce De forma interessante E aí Eu puxo Para a questão Regional Nos Estados Brasileiros Às vezes Algumas ações Que poderiam Propor Desenvolvimento Não são feitas Por conta Ainda desse conceito De guerra fria Esquerda Contra direita E a gente sabe Eu tenho esse pensamento Posso estar equivocado A gente hoje Não tem mais um mundo Que se divide Entre direita e esquerda A gente tem Grandes blocos De capitais Que se movimentam Em busca De Necessidades Prioridades Demandas E que buscam Atingir interesses Regionais E daí A economia Se movimenta O Brasil Ele está perdendo Além do protagonismo Vamos dizer assim Grandes oportunidades Nem a Guiana Tem a condição De investir Em petróleo O próprio país Nem a Venezuela O Brasil Poderia Com o BNDES Chegar ali E resolver Aquele problema Disse Olha Deixa comigo Eu vou investir Cada um é 25% Eu levo a metade Cada um ficaria feliz Mas o Brasil Perder essa condição E é isso que eu lhe digo Nos estados Isso também faz falta Com certeza Não, você tem todo o direito De discordar Argentina De repente A gente ainda tem Aquele sonho Da Argentina Da metade do século passado Como você falou Mas que poderia se recuperar Agora você falou Interessante sobre o Paraguai E eu não diria só o Paraguai O Chile também Eu vejo o Chile Como uma grande Perspectiva mesmo De relação De incrementar Esse relacionamento Do Brasil com o Chile Não somente com o Paraguai Que eu acho interessante A questão do Paraguai Já estive lá Fazendo compras Naquela época áurea Onde todos Traziam compras Do Paraguai Mas eu vejo o Paraguai Realmente Crescendo muito E fora das ideologias Que isso facilita muito A questão das relações Internacionais Quando não existe Essa ideologia Para atrapalhar Esse processo Que pode trazer Muitos resultados Em termos de negócios Para os empresários E é isso que tem que ser visto A senhora fala exatamente Sobre esse relacionamento Internacional E agora Nesse mês De dezembro A China Uma Grande empresa Da China Anunciou Que quer Instalar Na Paraíba No sertão Paraibano Uma cidade Futurista Que vai empregar 900 mil Vai colocar 9 mil Pessoas Nessa cidade Uma cidade Projetada Toda por eles Para beneficiar Exatamente O incremento Da relação Brasil China E esse Esse olhado De interesse Internacional Tende a crescer Mais ainda Com certeza Eu já estive Na China Algumas vezes A primeira vez Que eu estive Na China Eu fiquei com Aquela impressão De que Eu via as pessoas Muito Aquela questão Do trabalho Mesmo Um pouco Escravo Aquilo tudo Que a gente já ouviu Falar muito A China É cópia Coisas Copiadas Que a gente comprava Falso E tudo mais Inclusive Eu estive Numa feira Lá em Xangai E Um chinês Foi comigo E disse assim Olha Tem o verdadeiro E tem o falso Ao lado Você tem que entender Qual é o verdadeiro E qual é o falso Mas que existe Um excelente produto E aí Eu fui Na segunda vez Eu já fui em 2014 Eu já vi uma coisa Completamente diferente Já vi as pessoas Mais Tranquilas Mais abertas Conversando com Uma certa flexibilidade Antes Eu via assim Que eram mais Trancadas Não eram mais Não ficavam mais Não ficavam muito soltas E não conversavam Com muita alegria Nem nada Mas Quando eu estive Na segunda vez Em 2014 No mesmo local Eu já percebia assim As pessoas mais soltas Mais conversando E se relacionando Conosco Do Brasil E tudo Com uma certa Mais facilidade Mais flexibilidade Eu já percebi Uma diferença E em relação A China também Quando você falou Que estão investindo Na Paraíba Eu me lembrei De Cabo Verde Também Quando eu comecei A andar em Cabo Verde 2003 Não tinha presença Muito dos chineses Só que eu fui De Cabo Verde De 2003 Até 2011 Todo ano Eu ia Cabo Verde Porque nós Organizávamos A Feira Internacional O Ceará Na Feira Internacional De Cabo Verde Levando empresários Para expor os produtos E para fazer parceria Com os Cabo Verdeanos Por quê? Porque eles compram Eles compram muito Da Europa Principalmente de Portugal Porque eles produzem São dez É um arquipélago Formado por dez ilhas Sendo só nove Habitadas Tem uma que não é habitada E quando eu comecei A andar em 2003 Lá Eu não vi muito A presença dos chineses Só que quando eu fui A última vez em 2011 Meu Deus do céu Era chinês Para todo lado Inclusive eles Investindo Fazendo grandes investimentos Nos equipamentos Do governo De Cabo Verde E aí a gente fica Porque é o seguinte Lá na China Eu ouvi muito Dizendo o seguinte Os chineses Eles copiam Copiam muitas coisas A gente sempre ouviu Falar isso Só que eles passaram A copiar De uma outra maneira Eles fazem joint ventures Com empresas De diversos países Eles ficam muito tempo Naqueles outros países Porque inclusive Não cabem todos os chineses Lá dentro São muitos chineses Então eles mandam os chineses Para os outros países Esses chineses Fazem essas parcerias E trazem essa tecnologia De forma Com a melhoria Aprimorada E por isso É que eles hoje Têm produtos Maravilhosos E a gente não considera Mais produtos Que a gente usa E descarta Da primeira vez Pelo contrário Então Eles investiram Muito lá em Cabo Verde Porque naturalmente Eles têm interesses Na África Nós sabemos disso Eles têm interesse No mundo todo No mundo todo E são muito inteligentes Temos que reconhecer Que são muito inteligentes Por isso É que eles estão Copiando Aprimorando E melhorando Cada vez mais Essas relações Que eles têm Com o mundo todo E aí com a Paraíba De repente Eles estão querendo fazer Aqui na Paraíba O que eles já fizeram Aí eu fico pensando Será que é o verdadeiro Ou é a falsa cidade Eu acho que é a verdadeira Eles já estão muito Nessa linha do verdadeiro mesmo Na Bahia também De carros elétricos Que é o futuro É um caminho sem volta É um caminho sem volta Pouca gente tem essa lembrança O Xi Jinping Ele já esteve aqui no Ceará Pouca gente tem essa Tem essa lembrança Antes mesmo dos BRICS Antes mesmo Antes dos BRICS O Xi Jinping Era governador Qual foi o ano Você lembra? 90 Foi no segundo governo do Taço Ele O Xi Jinping Ele era governador De estado Na província da China E ele veio até aqui O Ceará Como comissário Do governo chinês É preciso compreender A China Muitas pessoas Elas entendem a China Pela questão Da ideologia Aquela coisa toda E se associa muito A uma figura O Mao Tse Tung Mas na verdade Quem mudou o rumo da China Foi uma outra figura Chamada Deng Xiaoping Foi o cara que mais ou menos Pensou a China Como ela é hoje E obviamente Ela vai sendo reformada Ao longo dos tempos Para continuar crescendo O Brasil Infelizmente Não teve essa visão De ter Uma visão Sempre cíclica Olha A gente está investindo agora Vou dar um exemplo No álcool Acreditou-se que o álcool Seria um safário brasileiro E não foi E daí Grande oásis Exato Houve a zona franca Então Às vezes A iniciativa Ela dá certo Mas dá certo Por um tempo Acredito Que Existe a necessidade De o Brasil Voltar e discutir Desenvolvimento E quando eu falo Desenvolvimento Não é como uma questão De governo Mas como uma questão De Estado O Brasil Em 30 anos Ele poderia ser O maior A maior Economia Do hemisfério sul E além disso Ter o maior PIB Também Sem muita dificuldade Caberia a nossa população Entender Seja no governo De direita Ou de esquerda Que quando o governo Se aproxima De um aliado Não quer dizer Que ele está Mudando de lado Ele está buscando Interesse nacional E é isso A gente tem que pensar No país Exatamente Nos brasileiros A gente tem que pensar O país é nosso Então nós temos que lutar Pela melhoria Do nosso país Exatamente Da melhoria de vida Dos brasileiros Independente da ideologia E a gente não vive Viver com ninguém De direita De esquerda Agora eu te pergunto Você acha que a questão Da energia limpa O hidrogênio verde Energia eólica Né Tudo isso É um novo safari Ele pode Ele Depois do combustível Fóssil sim Ele é uma Ele é uma realidade Ele é uma necessidade E mais do que isso Ele Ele põe o Brasil Em uma condição Muito favorável O Brasil Talvez Está tendo a chance Agora Que teve a Bolívia Com gás E que não conseguiu Alavancar O Brasil Tem tudo Tem tudo Para ir Num outro patamar A gente espera Que isso dê certo Eu vou aproveitar Que você falou em gás E vou lembrar aqui Que todo mundo Passa por um posto 2023 Foi um ano Em que todo mundo Também Utilizou combustível Ainda fóssil A gasolina E estivemos Dores de cabeça Porque os aumentos Eram sucessivos Em maio Passado O Jean Paul Prats Que era o presidente Da Petrobras Ele anunciou Que deixaria de lado Aquela política PPI Que era Preço Paridade De importação E que ia Isso ia melhorar Houve Houve alguma Melhoria Na sua avaliação Teve até uma segurada No preço Mas depois Aumentou De repente Foi outro susto É Porque a questão De ter interrompido O imposto De paridade Internacional Eu acredito Que pode A perspectiva É que Venha melhorar Realmente Porque se a gente Fica Com essa paridade Internacional Nós estamos sempre Correndo risco De estar Nos comparando Estar Com outros mercados Que estão Noutra Noutro patamar Então é interessante Que nós estejamos Sem esse Imposto de paridade Internacional E a perspectiva De que venha melhorar A política De preço De combustível Sim Como eu já disse Eu sou otimista E eu acredito Que pode Melhorar Sim Agora Eles têm Que ter pulso O suficiente Para fazer Com que O fato De não ter Essa paridade Com a política De preços Internacional Possa ser Vantajosa Para o Brasil Trazendo Benefício Para a população Brasileira Porque O aumento De preço No combustível Vai ter Reflexos Em tudo Que a gente compra Traz Inflação Traz aumento Traz Tudo Tudo De forma negativa Impactos negativos Para a população brasileira Essa avaliação Sua Que é um lembrete Para que a gente Possa realmente Ter essa consciência Também A gente está Encerrando Agradecendo Marta Sua presença Muito boa Nessa retrospectiva Eu que agradeço Muito obrigada Obrigado Jornal Jangadeiro Apresentou Retrospectiva 2023 Oferecimento Sebrae A força Do empreendedor Brasileiro Água Mineral Serra Grande Saúde Que jorra Da Pedra